Uma dica bem legal agora minha, pessoal, pra você que tá querendo decorar sua casa, pra você que vai decorar sua casa, decorar de uma maneira criativa, diferente, sai um pouco do convencional, né? Sai um pouco do mogno, aquela coisa de cerejeira. Aqui na Ratan você encontra móveis em Junco, Canadá, Índia e também em Ratan. Olha que sala, gente! Essa sala é demais. Aliás, vários modelos em sala, em conjuntos estofados, tem mesa de jogo. Essa sala de jantar aqui, ó, dá uma olhada, em Junco, super bonita e clássica. Gente, você encontra móveis bárbaros. Esse bar aqui, super diferente, você vai deixar a sua casa, a sua sala, decorada de uma forma criativa e diferente. Aliás, qualquer móvel que você encontrar aqui na Ratan, pagando à vista, você tem 40% de desconto. E ainda eles têm parcelas de até seis vezes, sem nenhum acréscimo. Gente, móveis de qualidade. Olha essa estante aqui, que bonita. Essa daqui é em Ratan, olha, demais, não é? Bonita mesmo, que faz conjunto com essa salinha aqui de jantar, não é? Quatro cadeiras, bem legal, de qualidade. E a promoção que eles estão fazendo aqui é a seguinte, tecidos com preços bárbaros. Se você tem um móvel que você quer só trocar o tecido, não quer dispor do móvel, eles vendem pra você aqui na Ratan só o tecido também. Olha só cada variedade que tem em cada coisa. Vou até sentar aqui, gente. Aqui é o godão a partir de 2,5, tá certo? Olha as estampas que tem. Shints, a partir de 3 mil cruzeiros. E o emborrachado, a partir de 3,5. Tem um saldão aqui de tecidos também, gente? Tem de 2 a 7 metros, com 1,300 apenas. São 20 mil metros de tecido pra você escolher e deixar sua casa bem decorada e bonita com a Ratan. Fica na Rua da Consolação, 3114, entre Alameda Franca e Tietê. Telefone 881322. A promoção é até sábado que vem, hoje até às 6 da tarde. E amanhã é domingão pra você poder comprar no maior conforto de 9 até às 6 da tarde. Ratan, móveis em Junco, Canadá Índia e Ratan. Venha conferir.